Espero que não salva essa academia Eu entro de cabeça que nem break É um esporte radical que nem skate Tipo os mano que são fake Diz que é underground, mas do chão não passa Terra não é areia e poeira não é fumaça Saiba a diferença, faça a diferença Não é assim tão fácil, eu preciso experiência Pra jogar rima no vento, deixar cair no tempo Sem querer dar o bodycon, mas mostrar que tem também Guarda baixo até no inferno astral No microfone eu não me ajudo tal Eu bati um, venho e publico Explico o que acontece do outro lado da rima Mas com rimador, monosilabe pro negro, estrape Escreva a vida enquanto bailo nesse beat clássico Traduz o que eu digo enquanto sonho acordado Nunca desesperado pra fazer o meu e pronto Quem se ilude quando conto quem sou eu Sou mais um rimador, plebeu não me percute Se vendeu aquele disco lá Se eu tô no show eu vou rimar, negócio sempre à parte Apresento minha arte da maneira mais recente No meio da bagunça é bem difícil Rimas jogadas ao vento, caem dentro do tempo No mesmo compasso, vencerra o nó que faz o laço Quebra a cabeça e encaixo, rimo com rima Rimas jogadas ao vento, caem dentro do tempo No mesmo compasso, vencerra o nó que faz o laço Quebra a cabeça e encaixo, rimo com rua de baixo Um som, teste, teste Espião de São Paulo, Leste e Oeste Com as melhores notas do semestre Que nem vestibulando da FUVEST Com as melhores notas do semestre Do ré, mi, fa, sol, la, si E vai além, notas de 10, notas de 100 Não, essas não tem, mesmo assim eu vou além Além do horizonte, com mais inteligência Que uma Guyver e James Bond Com cinco microfones na fonte Eu digo source Aqui a rima é forte, direto do laboratório Laboratório do cientista, se não gostou troca de faixa Troca de pista, que nem os taxistas da Avenida Paulista Espião e parte um só, voar que baixo não Quero todo o quarteirão e mais algum Do remetente ao destinatário No dia T do calendário Não é o seu aniversário Rimas jogadas ao vento Caem dentro do tempo No mesmo compasso Esse é o nó que faz o laço Quebra a cabeça e encaixa Rima com rua abaixo Rimas jogadas ao vento Caem dentro do tempo No mesmo compasso Esse é o nó que faz o laço Quebra a cabeça e encaixa Rima com rua abaixo As rimas se jogam ao vento Coloca em qualquer tempo minha dor Sobre momentos de terror Eu crio a cor desse discurso Aqui que tal evoluir e entender Que mesmo em guerra não há como desistir O espírito de Gaia No meio da gandaia Nem só peixe pequeno morre pela boca Entretanto quando foda eu sempre uso touca Africano safo no safari da ilusão da fama Agora antes do show Ecade vem e pega a grana Visitando seu estilo é verde igual banana Na panca no fim da feira No mic eu me garanto sem falar besteira É partir um espião com mais visão Do que o olho de Tandera De Osasco até Corinthians e Itaquera Rima supera Ultrapassa quem nem raio Ultra violenta na atmosfera E incinera E volta abrindo uma cratera Agora espera Espera sentado Na fila do sindicato dos weapons desempregados De contrato revogado pelo advogado do diabo Porque de boas intenções a cadeia tá cheia Antes de assinar primeiro leia Se não cê cai na teia E aí é muita areia mano É o caminhão Não brinca não Aqui é o espião 16 toneladas no seguro Rima jogadas ao vento Caem dentro do tempo No mesmo compasso Esse é o nó que faz o laço Quebra a cabeça e encaixo Rima com rua de baixo Rima jogadas ao vento Caem dentro do tempo No mesmo compasso Esse é o nó que faz o laço Quebra a cabeça e encaixo Rima com rua de baixo Nominantes Parte 1, Kamau e Rick Mais uma vez Mais Paulo Napoli Nessa época de épicos Ainda mais que gela a flor Suja a mudança de humor Dos deuses do Olimpo Desde o 975 Eu analiso e crio imagens tridimensionais Viagens fenomenais Como contos de Júlio Verne O arrepio é epiderme de quem para Pra escutar o que recito Sobre violinos ampliados Versos livres são flagrados Com meu nome na testa Em qualquer festa Qualquer festa Por onde meu sol passar Passo a passo se constrói a caminhada Do nada Algum lugar comum E você vê que não é só mais um Por mais que a gente pense diferente A gente sente que em algum lugar do mundo Tem alguém que pensa igual a gente Que olha em volta antes de andar pra frente Mesmo que lentamente E é assim que o mundo muda Sua ajuda é importante A minha parte eu faço Marcando época no meu lote de tempo e espaço Época de épicos inéditos no mundo Mudanças em grande escala Rolando a cada segundo Padões mudando Patrões mandando o povo embora Algum tempo depois As minhocas viraram cobras E hoje vejo a disputa das partes Por todo lado Já é parte do cenário Como cartazes colados Ou muros bombardeados Por latas de spray A fim da nossa volta Solta estímulos em três dimensões Diz-me quem sois Que eu te digo com quem andas Nas cirandas do rap ao vivo Negativo, impositivo E equilíbrio duvidoso Graças a alguns palhaços Mais fortes do que o bozo Meu flow é como fogo de água ardente na mente Ignorar não dá é impossível Pois você sente as influências Do ambiente hostil em transformação A situação em mutação Provoca muita ação E reações inesperadas Desesperadas Revoluções pré-fabricadas Não são nada mais do que um produto Vendável, enlatado, empurrado Pelo WWW no seu rabo Eu roubo a sua atenção Por alguns instantes Falando de um futuro presente Em alto-falante gigantes Com gigabytes gingando Igual capoeira Nova era Nossa hora de fazer história E chega Quem tá no jogo Segue o globo Se vira se mexe Atrás do cash não é bobo Não esquece a correria Nem o troco Fala gíria Todo dia É maioria Um cara simples Da periferia Rumo ao centro Sem demagogia Eu tô dentro Dessa fita Sempre atento É lento O processo da mudança Mas quem espera alcança Assim que a gente avança Tudo que eu faço é pra ser clássico Não sou mais um traço no compasso Revolucionário do silêncio Sem estar dalhaço Pra ser palhaço Nem precisa do nariz vermelho É só fazer o que não sabe Sem se olhar no espelho Cabeça não é só pra ser suporte do cabelo Vê se usa o cerebelo O que tem nela Seja favela ou condomínio Mantenha o seu domínio E tenta exercitar o raciocínio Pesquisando no antigo Pra entender o atual E construir um bom abrigo Pra esperar o seu final É o que eu quero pra mim Nem tô afim de ficar pra trás Tentando ler a distração Num envelope de antrais Hip hop capaz de ampliar ideias Que se transformam Em um simples verso Numa epopeia Que tremam construções Pela cidade Pelo certo E assim caminha a humanidade É de um império em ruínas Que surge um novo Bem mais forte Nunca conto só com a sorte Pra deixar o meu destino Mais bonito Acho esquisito Ser um furo Em estatísticas Do meu país A rima é como a cicatriz Que te faz Lembrar do tombo Quatro guerreiros Nesse combo Onde um faz pelo outro E o outro faz pelo um Codinome, Partium Bem mais que um MC Ou produtor Eu faço por amor E sim aceito o desafio Da mudança Quem se lança contra o bem Bate num muro e morre Duro como um ponto de água Mas sou vivo do que sou Espero o fim da negociação Como Mulveine num dia de cão Nessa época de épicos Líderes céticos Aumento a desavença Entre ricos e pobres Vamos me diga o que é ser nobre Na pobreza desse mundo Que te diz Como crescer O que fazer Quando morrer Eu quero mais que se sofrer Calado intenso Como o sol da morada De onde vi os meios Perdem os fins Sentir-se à beira De uma praia E ouço a baia Da mãe natureza Destruir sua beleza É como viver Sem nenhuma certeza Vi pra tentar Muitos não vão chegar Eu sei Poucos vão restar Pra divulgar o que pensei Quem vai sobrar Quem vai marcar Quem vai ficar Se ninguém levar a sério Quem vai ter história Pra contar Então separa meu nome No seu arquivo Se depender de mim Quem vier Vai ter motivo Incentivo de sobra Pra aprender a matéria Acabou a brincadeira Agora a coisa é sério Eu soube Obrigado.